Deputados e deputadas, que façam o registro biométrico do terminal. A presidência, nos termos, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Vou suspender a reunião por alguns instantes. A presidência, nos termos, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar a proposição da comissão e apreciar o plano de trabalho do termo em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz a Secretaria de Estado da Fazenda, prestando informações relativas aos requerimentos 2.259 e 2.267-2023 do Departamento de Edificações, Estado de Rodade, Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.260-2023 da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 2.266-2023 da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento de 2.268-2023. O presidente acusou o requerimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projeto 4.091-2023, em turno 1, deputado Oscar Teixeira. Projeto 1.437-2020, em segundo turno, deputado Vitório Júnior. Essa presidência avoca para ser a relatoria do Projeto 4.027-2022, em primeiro turno, e a relatoria para a elaboração do relatório final do tema em foco da edição 2023 no âmbito da Assembleia Fiscalia. Projeto 4.027-2023, em segundo turno, deputado Oscar Teixeira. Projeto de Lei nº 3.580, em turno único. Institui a Semana Internacionalização de Minas e das Outras Providências. Autor, deputado Mauro Tramontes. Relator, deputado Roberto Andrade. O projeto e estudo avisa instituir a Semana Internacionalização de Minas Gerais a ser comemorada na primeira semana do mês de agosto. Estabelece em seu texto original que a semana deverá com a atividade destinada a promover a integração do relacionamento entre o Estado e o País que tenham representação em Minas, com a finalidade principal, divulgar os produtos turísticos, culturais e gastronômicos mineiros. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.580, em 2022, em turno único, na forma do Institutivo nº 2, a seguir redigido. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei de autoria do deputado Ione Pinheiro, relatora, deputada Ana Paula Sequeira, redistribui o projeto de lei nº 8.883, de 2019, em segundo turno. Relatora, deputada Ana Paula Sequeira, redistribui a relatoria para a deputada professora Macaia. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a matéria em comento visa proibir a comercialização e o uso de coleiras de choque em animais no Estado. Em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça apontou o crescente aparato normativo que trata da proteção aos animais. Entendeu não haver óbice jurídico para a tramitação do projeto. De forma, porém, a incorporar dispositivos do projeto de lei nº 1067-2019, anexado à proposição, apresentou o substitutivo nº 1, que dá maior detalhamento às disposições do texto principal. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lembrou o histórico deste Parlamento na defesa dos animais. Destacou que as coleiras de choque podem ser substituídas, sem prejuízo, por outras técnicas de condicionamento que não causam sofrimento aos animais. Assim, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1. Já esta comissão, por ocasião do primeiro turno, reiterou os argumentos das comissões precedentes. Acrescentou que a pauta ESG, sigla em inglês para as boas práticas ambientais, sociais e de governância, tem ganhado importância nas atividades produtivas. Assim, países e regiões em que haja práticas socioambientais predatórias podem acabar prejudicadas também em aspectos econômicos. Esta comissão defendeu ainda que um possível impacto econômico da proposição, se houver, será mínimo, visto que se trata de artefato que sequer é comercializado pelas principais lojas de produtos veterinários. Julgou ainda pertinente o substitutivo nº 1, que incorporou ao texto alguns dispositivos do projeto de lei nº 1067-2019 a ele anexado. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, retorna o projeto a esta comissão para reexame. Reiteramos o entendimento já exposto. Coleiras de choque são danosas ao bem-estar animal e sua proibição reforça o comprometimento do Estado com pautas ambientais. Em um contexto em que essas pautas são de importância crescente no ambiente de negócios, o impacto econômico da matéria, caso exista, será positivo. Como já exposto em primeiro turno, as principais empresas de produtos veterinários sequer vendem tais produtos em larga medida. Acreditamos, devido às repercussões de reputação, que a venda desse tipo de produto odioso acarretaria. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 883-2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei nº 3.041, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, Roberto Andrade. O projeto, em comento, visa, em seu texto original, instituir o Polo de Componentes e Condutores de Energia, de Guaxupé. Em sua justificativa, o autor discorre sobre a história e evolução do setor do município, defende que se trata de um segmento de importância, não apenas para a localidade, mas para toda a economia de Minas Gerais. Em segundo o autor, o projeto de estudo, junto a projetos municipais de incentivo ao setor, visa atrair novas empresas para se instalarem em Guaxupé. Em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou impedimento para a tramitação do projeto. Diante do apresentado, somos, pela aprovação do projeto de lei 3.041, 2021, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 2.239, 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, relator que expõe sobre a exibição de informações referentes a pontos turísticos de Minas Gerais na sala de cinema situada no Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Relator, deputado Roberto Andrade. O projeto em tela, vindo a determinar que a sala de cinema de Minas Gerais exiba antes do início do filme, peças informativas sobre o turismo do Estado. No texto original, o projeto das informações seriam fornecidas pela Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, Secult. Essa comissão, por sua vez em análise do primeiro turno, apontou que a divulgação pretendia já é feita em determinados espaços e eventos culturais mediante a exibição de material de divulgação elaborado pelo Secult. Concordou ainda em que as ponderações expostas pela comissão jurídica é necessário buscar evitar ônibus excessivos para a sala de exibição, principalmente porque essas vêm sofrendo com o preço de serviço de vinho. Aprovado em plenar, a forma substitutiva do Rio de Janeiro retorna a esse projeto. Essa é a comissão para novo exame. Ausente qualquer fato de novo, reiteramos o entendimento, já exposto em especial tanto ao setor turismo, quando a exibição de filme for afetada de forma aguda pela pandemia, era necessário buscar a retomada e o fortalecimento de ambos. O nosso, porém, que a retomada do turismo é mais forte que a da sala de exibição, de modo de fazer necessária a preservação da cadeia exibida do sistema. Terço vencido em primeiro turno, desse caráter, da forma de julgarmos apropriado, opinarmos de sua aprovação nesse formato. Pelo apresentado, somo pela aprovação do Projeto de Lei nº 279, de 2020, em segundo turno, na forma de vencido em primeiro turno, em votação apareceu. Deputados, que a prova permaneça como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 235, de 2019, de autoria do deputado Cé Lindo Citroxel. Relatura, deputada Ana Paula Ziqueira. Ele distribuiu a matéria para a deputada professora Macaé. Pergunta está em... Condições de admitir o parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado Cé Lindo Citroxel, o projeto em análise dispõe sobre equipamentos de segurança na agricultura familiar e da outras providências. O autor justifica seu pedido em razão do incremento acelerado do emprego de produtos agrotóxicos no Brasil, observado nas últimas décadas, salientando que esse uso intenso produz impactos adversos sistêmicos na biosfera, em termos de degeneração de solos, de sistemas hídricos, de ecossistemas e de saúde das pessoas. Tanto para a população rural envolvida no contexto da atividade agropecuária, dada a sua exposição direta a grande risco de intoxicação e de adoecimento, quanto para os consumidores de produtos agroalimentares. A comissão que nos antecedeu argumentou que o Ministério da Saúde considera ser esse um relevante problema de saúde pública e que cabe ao sistema de saúde prover a estrutura necessária para o monitoramento, a vigilância e a assistência da população exposta. Essa mesma comissão informou que a regulamentação da produção, comercialização, fiscalização e utilização de agrotóxicos incorporou, a partir de 1989, as diretrizes do Código Internacional de Conduta para a Distribuição e Uso de Agrotóxicos, definidas pela Food and Agriculture Organization of the United States, pela FAO, ONU, que estabelece padrões de conduta para o comércio e uso eficiente e seguro dos agrotóxicos, bem como diretriz para governos, indústrias, empregadores e trabalhadores rurais. Formou ainda que o manejo correto e seguro desses agroquímicos foi estabelecido na Lei Federal nº 7.802, de 1989, e regulamentado pelo Decreto nº 4.074, de 2002, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. Por fim, concordou com o substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que, além de promover ajustes para o aperfeiçoamento do alcance da norma, retirou dispositivos que impunham obrigações às empresas do agronegócio que contratem trabalhadores da agricultura familiar. Artigo 3º. Por violação de competência, afeta a União. Posicionamento que corroboramos. Entendemos que a análise da repercussão econômica, potencialmente advinda da aprovação desse projeto de lei, indica um binômio de externalidades positivas, passíveis de ocorrência. Sob a ótica do Estado, o estabelecimento de diretrizes para o uso de EPIs no âmbito da agricultura familiar poderá produzir redução dos custos de manutenção do sistema público de saúde. E, sob a ótica do indivíduo, tais diretrizes tenderão a produzir contextos de incremento da proteção à saúde, o que geraria impactos sistêmicos em termos de aumento do nível do bem-estar geral e de crescimento da produtividade do trabalho. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 325-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecia. Em votação, parecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei nº 68, barra 2023, de autoria do deputado grego da Fundação, que institui o polo da cachaça do Vale do Piranga. Relator, deputado Roberto Andrade. O projeto em análise, o objetivo é instituir o polo da cachaça do Vale do Piranga. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, a proposição tem, por finalidade, reconhecer a importância da cachaça artesanal produzida na região do Vale do Rio Piranga para Minas Gerais, tendo em vista que uma das características distintivas da região do Vale do Piranga é a profusão de cachaçarias e destilarias tradicionais nela estabelecer, o que poderia funcionar como mecanismo indutor do turismo regional. No que se refere ao volume de produção, ainda que não existam dados oficiais, o Instituto Brasileiro de Cachaça e Simas possuem a capacidade de estalar de produção de aproximadamente 1,2 bilhões anuais. Ele informa ainda que os principais estados produtores de volume são atualmente Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Ceará e Paraíba. As evidências de expressividade produtiva desses municípios que compõem o polo que se pertence é uma indicação consistente e potencial de desenvolvimento desse arranjo territorial produtor da cachaça, com potencial no contexto em termos de incremento da economia e do turismo, motivo pelo qual entendemos que a proposição merece prosperar nessa casa, entretanto, na forma de potencializar os impactos positivos derivados da criação desse polo produtivo, entendemos que o texto original deve ser aperfeiçoado com a introdução de direitos de ações políticas públicas e fazemos por meio de uma peça substitutiva que sugerimos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 68, barra 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprova. Projeto de lei 840, barra 2023, que confere ao município... Projeto de lei 840, barra 2023, em primeiro turno, que confere ao município de Formigo o título de capital estadual da linguiça, de autoria do professor Cleiton, relatora, deputada Ana Paula de Siqueira, e distribuiu a relatoria para a deputada professora Macaia. A proposição em análise de autoria do deputado professor Cleiton confere ao município de Formiga o título de capital estadual da linguiça. O projeto pretende conferir ao município de Formiga o título de capital estadual da linguiça. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, informou não haver óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar em exame, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe restrição a tal procedimento. O que diz respeito à competência para legislar, a referida comissão não encontrou empecilho a sua disciplina por lei estadual, uma vez que, quanto ao tema, prevalece o interesse regional. Ademais, segundo dispõe o artigo 1º do... o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, são reservadas aos Estados as competentes que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição. Na justificação, o autor afirma que Formiga é conhecida como a cidade da linguiça, e essa tradição remonta a mais de um século de história. Além de ser um saboroso alimento, a produção da linguiça era fonte de renda e geração de empregos. O produto ficou conhecido como linguiça de formiga, e a cidade ganhou o título de formiga, terra da linguiça. Segundo o autor, a partir de então, chegaram as indústrias que vendem a linguiça de formiga no mercado central de Belo Horizonte e nos mercados do Rio, São Paulo e de Brasília. De acordo com ele, em muitos bares e restaurantes da Capitais, e principalmente de Brasília, a linguiça de formiga destaque nos cardápios. Conforme a justificação da proposição, formiga abriga anualmente um importante festival que tem como mote a linguiça, evento que consta do site oficial de turismo do Estado, considerado de grande importância gastronômica. A intenção do projeto, segundo o autor, é tentar trazer um reconhecimento histórico para a cidade, em função dessa importante tradição gastronômica e da relevância que a linguiça tem para a cultura e a economia de formiga. Ainda de acordo com ele, esse título tem um condão de trazer mais legitimidade e reconhecimento à cultura e à história da cidade, além de fazer com que o turismo gastronômico seja incentivado, o que levará emprego e renda ao cidadão de formiga e o conhecimento da história que formou esse importante município mineiro. Segundo o Portal Minas, o Festival da Linguiça é a principal festa de gastronomia formiguense, que apresenta o produto típico da cidade de formiga, a linguiça. A arrecadação com a venda das comidas típicas do festival se transforma em recurso para entidades filantrópicas que desenvolvem trabalho social na cidade. O evento é gratuito e acontece na Praça do Terminal Rodoviário, em dois dias de festa, com diversas apresentações musicais e culturais. Outro aspecto a ser considerado é que uma das rações que justificariam a concessão de adjetivo toponímico a uma localidade, município ou região, é o reconhecimento popular de tal título. Nesse contexto, as referências em sites de busca na internet fazem menção à formiga como a cidade ou a terra da linguiça. Entendemos apropriado o nome geográfico a ser adotado para identificar formiga como a capital estadual da linguiça, cujo significado é capaz de diferenciar o município de outros que produzem linguiça. Consideramos que, apesar do reconhecimento informal já existente, a concessão do título de capital estadual da linguiça será de grande valia para o incentivo ao crescimento da atividade em formiga, que contribuirá certamente para a geração de mais empregos e para o seu desenvolvimento econômico. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 840, 2023, na forma apresentada. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei nº 1.142, barra 2023, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputada Ana Paula Sequeira, recebemos a relatoria para a deputada professora Macaé. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto em tela tem por objetivo instituir o polo de moda e lingerie de Juruáia, integrado pelos municípios que compõem a micro-região de São Sebastião do Paraíso. Entre os objetivos da proposição está o estímulo ao desenvolvimento da cadeia de produção e comercialização, a geração de empregos, bem como o aumento de renda nessas localidades. Para tanto, busca estabelecer ações governamentais com a destinação de recursos para o desenvolvimento e a pesquisa em unidades produtivas do setor, a implantação do sistema de informação de mercado e a criação de linhas de crédito nas instituições bancárias oficiais. Em sua justificação, o autor afirma que Juruáia é responsável por cerca de 15% da produção brasileira de moda íntima, com mais de 200 empresas, em sua maioria comandadas por mulheres, que geram cerca de 5 mil empregos. Argumenta que o desenvolvimento do setor de confecções proporcionou avanços também de outros setores produtivos em Juruáia e na região. Apontou que o setor propicia também o desenvolvimento do turismo, especialmente do turismo de negócios. O autor defende que a criação do polo fortalecerá o setor, com impactos positivos para o município e toda a região, além de reconhecer o mérito dos empreendedores que atuam no setor. Em sua análise prévia, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a matéria é de interesse regional, pois envolve diversos municípios e que, por isso, está na seara legislativa estadual. Também não encontrou óbvices para a deflagração do processo legislativo nos termos da Constituição do Estado. Contudo, de forma a citar individualmente os municípios que integram o polo, apresentou o substitutivo número um, na forma da qual concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto. Já no que é próprio dessa comissão, salientamos que a moda é uma indústria de destaque, no que se convencionou chamar de economia criativa. Trata-se do setor de produção versátil e que pode se adaptar aos diversos estágios do desenvolvimento de uma economia, seja em regiões de menor renda e maior disponibilidade de mão de obra, em que é favorecida a instalação de unidades fabris de grande escala, seja em regiões mais ricas, onde se localizam escritórios de concepção e design de peças de elevado valor. O setor da moda tem potencial de se transformar em uma atividade econômica importante. É de amplo conhecimento que o Brasil passa por processo de envelhecimento populacional, que se acentuará nas próximas décadas e que deve diminuir a oferta de trabalho. Assim, o momento é propício não apenas para o fortalecimento das atividades produtivas já existentes, mas também para o avanço do país na cadeia produtiva da moda. Uma população menor e mais velha provavelmente diminuirá a atratividade econômica de produção de peças simples em grande escala, devido ao aumento do custo de mão de obra. Ao mesmo tempo, uma mão de obra mais experiente favorece a criação de peças mais sofisticadas e de maior valor, adaptadas a esse novo perfil produtivo. O projeto em análise pode ser elemento que favorece não apenas o fortalecimento atual da cadeia produtiva com as suas transformações necessárias para o futuro. Cumpre ressaltar que o setor em comento já se caracteriza como arranjo produtivo local, APL, reconhecido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, na forma do APL de Vestuário e Langeris de Juruaia. Segundo a Secretaria, a qualidade dos produtos desse APL é o seu diferencial. Trata-se de indicativo de que o projeto em análise e a política pública já desenvolvida para o setor são compatíveis e complementares. Destacamos que o texto original cita a micro-região de São Sebastião do Paraíso. Contudo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística extinguiu, em 2017, a classificação de meso e micro-regiões, de forma que não é apropriado fazer menção a esse tipo de regionalização no texto do projeto. O substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça sando esse vício de maneira adequada para o projeto prosperar no Parlamento. Pelo apresentado, somos pela aprovação, em primeiro turno, do projeto de lei nº 1142, de 2023, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão em votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1099, de 2023, em turno 1, de autoria do deputado Raul Belen, que declara de utilidade pública a Câmara de Dizentes do Logista de Araguari, CDL Araguari. Relator da matéria, deputado Oscar Teixeira, opinião pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número um, em discussão, projeto. Em César, discussão, em votação, projeto. Como vota a deputada professora Macaé. Voto sim. Como vota o deputado Fábio Belen. Sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento 3.747, de 2023, em turno 1, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. E requer que seja formulado o voto de convoterações com a multimarca de administrador de consórcio limitada pelo apoio incondicional ao espaço de turismo e gastronomia na Expo Cachaça de 2023, para a divulgação dos produtos e destinos de turismo do nosso Estado. Em votação, requer que seja a proposta, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3.779, de 2023, em turno de autoria da Comissão de Turismo e Gastronomia. E requer que seja formulado o voto de agriculturação com o senhor José Lúcio Mendes, fundador e presidente da Expo Cachaça, pelo apoio incondicional ao turismo e gastronomia mineira. Em votação, requerimento. Deputados, que a própria permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3.762, de 2023, em turno de autoria da deputada da Albelen, que requer que seja formulado a manifestação de PESA pelo falecimento de Eduardo Ribeiro Lemos, presidente da Associação Comercial de Alvinópolis. Em votação, requerimento. Deputados, que a própria permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3.923, de 2023, em turno de deputado Lucas Lasmar. Requer que seja formulado o voto de congratulação com o senhor Marcos Tuleite Rocha, prefeito municipal de Morro da Graça, José Maria Silva, presidente da Câmara de Direadores, Morro da Graça, pelo destaque dado à mídia da Rota Travessia da Boiada, inspirado na Expedição Guimarães Rosa, de 1952. Em votação, requerimento. Deputados, que a própria permaneçam como estão aprovados. Requerimento 3.969, de 2023, em turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arante, que requer que seja formulado o voto de concontração com a indústria de cerâmica andradense, S.A. e casa, pelo 50 anos de atividade empresarial, gerando trabalho, emprego e renda. Em votação, requerimento. Deputados, que a própria permaneça como estão aprovados. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebendo discussão e votação e proposições dessa comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimento, deputado... Doutor Maurício, deputado, requer que seja realizada audiência pública para debater com a Secretaria do Estado da Fazenda e os produtores de vinho de Minas Gerais o regime de substituição tributária aplicada aos vinhos produzidos do nosso Estado. Não, não, vou botar tudo. Requerimento, deputado. Doutor Jean Freire, que subscreve, que seja formulado o voto de controlação com a empresa Sorvete Amigo pelo 26º aniversário, pelo relevante trabalho desenvolvido em favor do desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Requerimento, deputada Ana Paula Siqueira, que requer que, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a importância do Carnaval de Belo Horizonte. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com a Fundação CDL pelo ano do seu cinquentenário. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com as ACIPAPOS. E ao seu presidente, Vinícius de Paula Mello, pelos relevantes serviços prestados ao comércio mineiro pela ocasião do Dia do Comércio. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com as ACIMINAS. Através do seu presidente, José Anchieta da Silva, pelo seu relevante serviço prestado ao comércio mineiro. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com a CDL Patros de Minas. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com a CDLBH. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com o SEBRA e EMG. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação até comércio, pelos relevantes serviços prestados ao comércio mineiro pelos seus 30 anos, pela comemoração dos 30 anos, celebrado no dia 30 de outubro. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com a CDLBH. Pera Minas, pela ocasião do dia do comércio, celebrado no dia 30 de outubro. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com o Sindicato de Comércio de Patros de Minas. Requerimento, deputada Lúdi Falcão, que seja formulado o voto de concordação com o Sindicato Intermunicipal da Indústria de Investiário de Patros de Minas. Em votação dos requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Sobre o mesmo plano de trabalho, o tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Tema escolhido, infraestrutura para desenvolvimento econômico e para a economia verde. Objetivo geral, fiscalizar, aperfeiçoar e apoiar a oferta da infraestrutura para os empreendedores de todos os portes. Posso instalar, manter e expandir sua produção em Minas Gerais com ganhos, produtividade e sustentabilidade social e ambiental. Resultados esperados. redução do prazo de atendimento para as novas ligações de energia elétrica, medindo em prazo médio o atendimento, aumenta a capacidade de Estado da produção de energia elétrica de fontes renováveis, medindo a produção de energia solar em MW-MED, conforme disponibilidade pela ANEL. Em votação, o plano de trabalho da comissão. Os deputados que aprovam, permaneçam como se escondam. Aprovado. Sobre a mesa, o requerimento da comissão decorrência do plano de trabalho. Requerimento do deputado Roberto Andrade. O deputado que subscreve, seja realizado visita à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, para discutir fornecimento de energia elétrica ao Estado de Minas Gerais. O deputado Roberto Andrade, seja realizado visita ao operador nacional do sistema no Rio de Janeiro, para discutir a operação do sistema elétrico de Minas Gerais. O deputado Roberto Andrade, seja realizado visita à sede da CEMIC, para discutir o atendimento da densidade de energia elétrica e população mineira. O deputado Roberto Andrade, para que seja encaminhado ao diretor, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedir informações sobre o prazo e médio de atendimento dos pedidos de novas ligações elétricas no Estado, na área de atendimento da empresa, discriminando a baixa e média de alta tensão nos anos 2021 e 2022. O deputado Roberto Andrade, que seja realizado visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do município de Belo Horizonte, para discutir a necessidade da economia mineira quanto à infraestrutura, especialmente a energia, para apoio, desenvolvimento e transmissão de energia do Estado. Do deputado Roberto Andrade, para que seja realizado visita à Companhia de Gás de Minas Gerais, GásMig, para debater o fornecimento de gás no Estado e sua importância para a contribuição do desenvolvimento econômico. Em votação, os requerimentos de deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A presidência, cumprida, indago o deputado do professor Macaé, o deputado Fábio Velasco, deseja fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata em Céu-Stama. Obrigado, professor. Obrigado.